Fala galera, beleza? Bom, vocês estão me vendo dentro do carro Então já devem estar imaginando qual será o rolê de hoje Então, não vou fazer surpresa Porque vocês provavelmente devem estar vendo na descrição do vídeo Mas vamos para a Aparecida do Norte Vamos agradecer um pouquinho E rezar um pouco pra Deus, ok? Vamos lá! Aparecida do Norte Que viagem cansativa É um pouco mais de duas horas Ainda não chegamos em Aparecida A gente parou pra fazer um xixizinho Pra comer alguma coisa Vamos comer algo, vamos passar na toalete E continuar nossa jornada até Aparecida Bom, eu sou apaixonado por sonho Aí chegamos aqui, eu peguei um sonho Peguei uma torta holandesa e um suco de laranja Nunca comi algo tão ruim na minha vida O sonho parecia tipo uma gosma A torta holandesa Tipo, horrível Parecia cheio de bolacha derretida O suco de laranja estava mais azeito que minha vida Então assim, a mistura que deu foi ótima Que era o doce melado Pois parecia que tinha que acabar escovando o dente Sabe aquela coisa que você escove o dente Tipo, faz... Então, estava a mesma coisa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Sabe uma coisa que... O que me emociona toda vez que eu vim aqui É o fato de que a minha história tem um pouco a ver com esse lugar Porque minha mãe conta Eu era mais novo, eu fiquei muito doente Eu fui parar no hospital e fiquei internado por muito tempo E minha mãe disse que pediu muito pra Nossa Senhora Aparecida Pra que me livrasse daquilo que estava acontecendo comigo Porque era uma coisa muito grave Eu não sei falar o que era agora Quem vai saber explicar é a minha mãe E foi através das orações da minha mãe Pra Nossa Senhora Aparecida Que eu melhorei Graças a Deus estou aqui com vocês hoje Então toda vez que eu venho nesse lugar Minha voz até aí fica embargada Eu fico muito emocionado Dá muita vontade de chorar Eu me seguro porque eu sou durão na queda Eu fico muito abalado quando eu chego aqui Esses objetos de cera também são chamados de ex-votos Eles vão ser oferecidos a Deus ou a Nossa Senhora Quando se reconhece uma graça ou se faz um pedido Em Santuário Nacional eles são Esses objetos são entregues na sala de promessa A bateria da minha câmera de vlog é tão boa Aliás, a minha câmera de vlog é tão boa Que em menos de duas horas de utilização A bateria acabou Ou seja, a partir de agora Vocês vão ver imagens somente de celular Então não reclama não, ok? Se reclamar me dá uma câmera nova Aceito Bom pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado Eu acho que é sempre bom a gente renovar nossas energias Principalmente num lugar como esse Seja você de qualquer religião Procure alguma coisa que traga um bem espiritual para você No caso, esse foi o meu momento E eu quis compartilhar o vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar mais algumas imagens aí pra vocês Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau